Fala mundo, tudo bem? Hoje eu vim aqui gravar a playlist do ano de 2019, especial de K-Pop. Esse é o meu primeiro vídeo do ano. Estou gravando no dia 2 de janeiro. Se estiver ouvindo alguns latidos fora, é por causa dos cachorros, tá? Esse vai ser o meu primeiro vídeo assim, cantando, né? Igual meus outros. Que é, eu só falo no começo, depois eu só boto os clipes. Nem sei se esse vídeo vai dar certo, se não dá direitos autorais, né? Então, vamos lá. A primeira música é da Ciel, que é Paradoxo, que esse é o primeiro álbum dela depois da saída dela da YG. Acho que agora ela tá na... Na... Mesma gravadora do Psy. Não sei se é verdade. A próxima música é Obsession, do EXO. Depois de mais ou menos um ano, eles lançaram uma música. A próxima música é Feel Special, do TWICE. E essa é a minha música favorita do álbum. Também tem Rainbow, que também é uma música boa do álbum. Ai, gente, estou com o cabelo verde. Olha, era pra ser azul, né? Mas é que estou verde. Então, vamos lá. A próxima música é do Runway, do TXT, que é também o comeback deles, de 2019. Depois do último álbum deles. Descancei já, se não serve pra mim. A minha próxima música é Adios, que vai ter novidades. Só seguir esse perfil aqui. Adios, que é minha música favorita do Everglow. Porque esse foi o segundo comeback delas. Comeback delas em 2019. O primeiro foi do álbum do Bubu Chocolate. E esse é o Rush. Que é com três músicas. E as três músicas são ótimas. Vocês têm que ouvir. A próxima música é do Red Velvet. É muito boa também. A próxima música é da Volta da Rio Now. Que é o Flower. Que é o Flower. Flower Shower. Flower Shower. É Flower Shower. Pra não ir embora. Agora é a Kill This Love, que não pode faltar também. Porque esse foi um dos comebacks mais esperados. Mas também ele não foi programado pelo ID. Ele foi feito tudo de última hora. É a última real. Que foi o Etis. Que não podia faltar. Que acho que esse foi o ano do grupo. Então vamos lá. Que é Wonderland. A gente, essa é a última. Eu juro. Eu juro. Eu não me contento. É o Jopin. Do Super M. Tem que ter aqui. Jopin. Amiga Tchau. Jopin. Amiga Tchau. Um som de Jopin. E o Jopin. Eu amo você. Então pessoal. Esse foi o vídeo das músicas de K-Pop que eu vi. E tem muito mais. Eu vou deixar o link da minha playlist de K-Pop aqui na descrição. Que é só no Spotify que eu tenho. E espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like. Se inscreveu. Me siga nas suas sociais. Beijo. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.